Música Oi, boa tarde, hoje é sexta-feira, final de semana finalmente chegou, não é verdade? E o jogo aberto regional está no ar. E o programa começa com um gostinho de decisão. Ou seja, Copa Bandivale, Silveiras e Boca Júnior entram em campo para um duelo final. Dá uma olhada. Neste domingo, a região vai conhecer o campeão da 11ª edição da Copa Bandivale. A equipe do Boca Júnior de Taubaté, que disputa pela primeira vez o torneio, está com a vantagem. Isso porque, na primeira partida da final, venceu Silveiras por 3 a 0. Agora, o último confronto entre as duas equipes está marcado para as 10h40 da manhã, no estádio do Tropeirão, em Silveiras. A torcida promete comparecer em peso e os dois times da região vão fazer bonito dentro de campo. Será que o Boca consegue administrar o resultado? Ou os donos da casa vão ter fôlego para reverter o placar? É muito engraçado essa charge do Fernando Madonna. Muito bom, está ficando cada vez melhor, né? Agora, Carmo, o Silveiras vai ter que ralar um pouco esse final de semana para poder ganhar do Boca Júnior, né? Não vai ser fácil não, viu Andressa? O jogo promete ser um grande jogo e o time do Silveiras sabe da dificuldade que vai ter, sem dúvida alguma. Quando se perde um primeiro jogo por esse placar e se tem a obrigação de, numa final, ganhar o segundo jogo por uma diferença tão grande de gols, no mínimo três, para levar a decisão para o pênalti, a situação fica mais complicada. O time já entra em campo pensando assim, temos que fazer logo o segundo gol. Antes de fazer o primeiro, já quer fazer o segundo. E aí não dá. Aí acaba se atrapalhando. Vai depender muito do sangue frio do time do Silveiras para saber se a equipe consegue mudar essa história. O Boca Júnior está muito, muito, muito perto de conquistar o título. Claro que não pode subestimar o adversário, não pode achar que já ganhou. Mas se jogar do jeito que sabe, com o time completinho, tiver tudo certinho, o Boca, não resta dúvida, é o favorito para ficar com o título. Afinal de contas, a vantagem é muito grande. Quem quiser assistir o jogo? É domingo, 10h40 da manhã, lá no Tropeirão, em Silveiras. Esse jogo que marca a final da 11ª Copa Band Vale do Futebol Armador. Ok, e nas quadras, pelo Campeonato Paulista, o São José tem uma missão difícil pela frente, né, Carmen? Tem, vai jogar domingo, 10h da manhã. É o jogo do São José contra a equipe do Corinthians. A gente está vendo a imagem do jogo da quarta-feira. O Corinthians ganhou por 4x3 em São José. Um grande jogo de virada, jogando bem, jogando melhor, mereceu a vitória. Agora, aquilo que a gente sempre fala do São José Futsal. A gente conhece o time desde a fundação, em novembro de 2006. O time consegue fantásticas viradas, reações extraordinárias, né, e por isso é que não se pode achar que o time já está morto, não. É muito difícil a missão do time do São José, mas é parecida aí com a de Silveiras, né? São José vai ter que ganhar no tempo normal, aí não tem diferença de gols, e forçar uma prorrogação. E nos 10 minutos da prorrogação, tentar a vitória também, para ficar com a vaga para a decisão do Campeonato Paulista. Duro foi ter perdido em casa. Se tivesse pelo menos empatado em casa, no domingo bastaria, entre aspas, uma vitória, ou no tempo normal, ou na prorrogação. Está difícil a vida do São José Futsal. Aí fica difícil, né? Mas eles batalharam e tomaram que consigam, né? Vamos agora para o próximo bloco saber todas as informações do primeira camisa de São José, basquete e muito mais. Jogo aberto e volta já já, não sai daí. Oh, meu Deus do céu! Sexta-feira e ontem eu fiquei sabendo que teve uma grande festa na assinatura do Primeira Camisa com o Vale Sul Shopping. E teve gente, meu amigo, que aproveitou, viu? Eu e muito mais. Vamos dar uma olhada aí, que foi legal, viu? Dá uma olhadinha. Mais um ano de uma parceria que deu certo. O projeto Primeira Camisa, que virou o futebol clube, renovou o contrato com o Vale Sul Shopping para a temporada 2010. E o fundador do programa falou das expectativas para o próximo ano. O sub-18, que vai disputar a taça, que está treinando a todo vapor pela Taça São Paulo, que é um campeonato importante. As outras categorias, sub-15, sub-17, o profissional tem um período ainda de... A gente vai dar um período de folga e voltar em janeiro, né? No comecinho de janeiro, mas a expectativa, o ano de 2009 foi muito bom, a expectativa é que melhora. No Primeira Camisa, os atletas recebem toda a estrutura para se profissionalizar. E a formação vai das categorias sub-15 a sub-20, chegando ao profissional. O treinador do sub-20 conta que os atletas estão ansiosos para o ano que vem. Nós estamos recebendo agora os atletas que fazem essa transição, né, de categoria, já que é o final de uma temporada. Já unindo com os atletas que já estavam no sub-20, né, que são nascidos no ano de 91, para que nós possamos trabalhar em prol da campanha que nós temos aí pela frente, numa Copa São Paulo. Como um dos parceiros, o Vale Sul Shopping acredita ser importante valorizar o esporte, que é paixão nacional. Sabemos que o Primeira Camisa é um time que trabalha com crianças, com carente, e também com jogadores de base que tem um grande futuro. E para nós, estar dando esse apoio nos engrandece. É, muito bom. Não mostraram ali os comes e bebes depois, que eu fiquei sabendo, né? É, muito bom. Você não foi por quê? Eu não fui porque eu estava trabalhando na promoção da Nativa. Legal. Não, mas eu queria mesmo parabenizar o pessoal do Vale Sul, o André Anacleto, que nos acompanha sempre. É importante demais esse apoio que está sendo dado ao Primeira Camisa, é dado ao Futsal de São José dos Campos, ao São José Esporte Clube, é uma empresa que está investindo no esporte da cidade. Isso é muito bom, muito interessante, faz com que os clubes tenham uma possibilidade melhor de trabalho. Afinal de contas, o gasto é muito grande nas competições profissionais. Ontem foi uma noite interessante, com a presença lá do Roque Júnior, que é o proprietário do Primeira Camisa. A gente vê ali o presidente do clube, o Francisco César Ferreiro, o Robson Miquinho estava lá do Vale Sul, o André, o pessoal todo. Foi uma festa bonita e agora o Primeira Camisa se prepara já para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai jogar em São Bernardo de Campos, não será a sede, a sede será aqui em São José dos Campos do São José, e depois também para os demais campeonatos que serão disputados no ano que vem. É um fôlego que o time precisar, viu Andrés, para poder participar das competições. Uma ótima iniciativa, né? Sem dúvida. Tanto do Vale Sul, do Roque Júnior e de todos que participam também. Agora vamos falar um pouquinho de basquete. Jogando fora de casa, o São José deu um passo importante nessa quinta-feira, no primeiro confronto do play-off no Campeonato Paulista. Os gizenses venceram o São Bernardo por 82 a 69. Os times voltam à quadra neste domingo, às 11 horas da manhã, no ginásio Lineu de Moura. Carmo, o São José agora tem mais dois jogos em casa. Facilita, né? Muito, muito. Precisava ganhar ontem, era fundamental. Ganhou, ganhou bem, jogou direitinho, fez o que precisava, mostrou realmente um basquete de qualidade, e aí aproveitou a sua maior capacidade para ganhar o jogo por 13 pontos. Domingo, às 11 da manhã, e terça-feira que vem, às 8 da noite, dois jogos no Lineu de Moura. Ganhando os dois, o time vai descansar, já classificado para as semifinais. Rapidinho, sexta-feira termina rápido, chega final de semana, jogo aberto fica por aqui, semana que vem tem muito mais. Segunda-feira a gente espera por você. Não esqueça de mandar suas sugestões e de fazer parte do nosso Twitter. Um ótimo final de semana para você. Até segunda-feira, você fica agora com as notícias do Bande Cidade, primeira edição, e boa sorte a todos os times que vão jogar aí, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau, cara. Um abraço, até segunda. Jogo aberto regional.